Maiara, separa-briga em show e também vamos falar de Gustavo Lima, ele levou a Simone às lágrimas e também vamos falar do Xan de avião, isso mesmo, com um retorno muito importante e a gente vai explicar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí, vamos atingir aí 1.500 likes, o like é muito importante para o nosso trabalho chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho e nos incentivar aqui também, tá? A gente tá praticamente uma semana sem soltar vídeos aqui, né? Aconteceu algumas coisas aí durante a semana que acabou deixando a gente de fora, a gente foi fazer trabalho para Universal Music aí na quinta e na sexta então a gente não conseguiu postar. Boa semana a todo mundo, pra quem não sabe, o Absurdo da Semana consiste em um vídeo com as três principais notícias do meio da música de uma forma mais resumida e dinâmica, tá bom? Então vamos para a primeira notícia. Bom, turma, então vamos falar da Mayara, cantora da dupla Mayara e Maraíza, elas estavam fazendo um show em Brasília neste final de semana, inclusive, forte abraço aí para o Marquinhos Panalu, eles estavam lá no show da Mayara e Maraíza e aí no meio do show começou uma briga generalizada lá, uma baita de uma briga, pessoas que estavam no evento falaram isso para a gente. E aí a Mayara, rapaz, ela chamou a atenção dos caras, velho, que ela não pediu para parar a briga não, foi uma ordem, se liga só a Mayara tentando parar a briga. Rapaz, eu vou pegar esse áudio aí da Mayara e quando alguém quiser brigar comigo, tiver vendo alguma briga, eu vou usar o áudio dela, porque eu vou te falar o negócio, viu? Até as brigas da cidade de Brasília pararam ali, depois que a Mayara pediu. Você tá doido, hein, velho? Bom, turma, vamos para a segunda notícia desse absurdo da semana dessa segunda-feira, vamos falar dele, Gustavo Lima e também da Simone Mendes. Para quem não sabe, falando assim de Simone Mendes tem gente que vai estranhar, né? Mas a Simone Mendes é a Simone da primeira voz aí da dupla Simone e Simária, que acabaram terminando a dupla aí em agosto. E a Simone apareceu aí pela primeira vez num palco e foi num evento Aviões Fantasy no show do Gustavo Lima. Muito legal ver o Gustavo Lima chamando a Simone para o palco, dando essa oportunidade aí para ela, não é o que ela precisa, mas dando essa oportunidade aí de ela cantar sozinha, sentir a energia do povo do Aviões Fantasy, que é um dos principais eventos aí do Nordeste do Brasil, né? Podemos se dizer. E aí o Gustavo Lima, após a apresentação da Simone, ele falou umas palavras muito bonitas para a Simone e ela acabou se emocionando. Confere esse momento. Maravilha, Simone. Obrigada, Gu. Tá eu aqui e essa galera maravilhosa de Fortaleza para te desejar tudo, tudo, tudo que há de melhor nessa vida. Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática na sua vida, em carreira solo, de agora pra frente. Esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo que é fã de você, que você tenha a melhor fase da sua vida, vai começar agora. Ok? Obrigada. Esse povo aqui começou com você e vai até o final com você. Você pode ter certeza disso. Tudo isso aconteceu no sábado lá em Fortaleza, no Aviões Fantasy, que é um evento do Xande Avião, né? Onde ele convida, é igual um boteco do Gustavo Lima, mas o Aviões Fantasy não acontece direto, né? Às vezes é uma ou duas vezes no ano, não sei a quantidade de vezes que tem esse festival lá em Fortaleza. Seria interessante levar esse festival aí pro Brasil inteiro, o que vocês acham? E parabéns pro Gustavo aí por dar essa oportunidade pra Simone. E o que ele disse é muito verdade, né? As pessoas começaram com a Simone e as pessoas não vão abandonar a Simone neste momento difícil aí que ela tá passando. Já emendando aí no festival Aviões Fantasy, o Xande Avião, isso mesmo, ele acabou retornando com os metais. Pra quem não sabe, metais é o saxofone, trompete e tudo mais. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão conferir. Ele retornou aí com os metais pra banda. A gente ainda não sabe se é de forma definitiva ou foi apenas para este festival. Normalmente o repertório desse Aviões Fantasy, porque lembra músicas do Aviões e tudo mais, tem a sonoridade dos metais. O legal de tudo isso é que quando começou o show, isso deu uma repercussão muito positiva, tanto lá no evento quanto nas mídias que cobrem aí o forró, o Xande implementar aí os metais na banda. Você vai... Tchau! Todo mundo está torcendo para ele manter os metais na banda e não deixar só para este show, só para este festival. Porque, na minha opinião, o metal é a característica, sempre foi a característica muito forte dos aviões do forró, do Xande, ultimamente está muito mais eletrônico. E quem é fã de verdade do forró sente muita diferença e saudades também dos metais nas bandas, principalmente do forró. Até porque se o Xande e o Safadão tiraram os metais das bandas, eles vão influenciar as outras bandas a tirar, inclusive foi o que aconteceu. Inclusive, tem até polêmica em relação a isso, algum tempo atrás. Seria interessante o Xande influenciar as bandas de forró retornarem com os metais. E aí, turma, o que vocês acharam dos absurdos da semana? Amanhã a gente volta com um vídeo novo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho